Oi gente, bem-vindo mais uma vez aqui ao canal. E o vídeo de hoje é super especial. É o primeiro vídeo de recebidos aqui do canal. Eu recebi esse pacote aqui, ó, cheio de guardanapos, guardanapos para decupagem. Imagine a felicidade da criança. Esse presente eu recebi da Isa, artes da Isa. Depois eu vou deixar o contato dela aí para vocês. E é um guardanapo mais lindo que o outro. Eu agradeço muito a Isa por ter gostado do canal, por ter gostado do meu trabalho e confiado aí em mandar esses guardanapos para que eu demonstrasse como que a gente pode usar, em que peças a gente pode usar. Eu já faço muita decupagem aqui no canal e vocês gostam muito. Então, pode se preparar que daqui para frente vai ter muito mais caixas, garrafas, potes de vidro. Então, fique aí que eu vou mostrar um por um. Espero que vocês gostem desse vídeo. Se gostaram, também deixe aí seu joinha e comentem aí se você quer ver alguma peça especial que eu trago aqui e faço. Pode falar, pode pedir, que agora eu tenho bastante guardanapo e a gente vai ter que usar todos eles, tá bom? Então, até já. Então, aqui está o pacote que eu recebi do correio. Ele veio aqui com esse recadinho. Meire, para sua inspiração da Isa. Eu vou deixar aí o contato dela, da loja dela, aí no box de informação e aqui no vídeo também. Então, vieram esses guardanapos. Um total de 31 guardanapos. Um mais lindo que o outro. E agora eu vou, então, mostrar um por um para vocês. Então, eu vou começar com esse pequeno. Ele tem aqui essas flores. São oito modelinhos de rosa. Dá para você fazer aí peças pequenas ou uma tag. Acho que fica bem bacana. Veio esse com essa menininha. Super linda, super delicada. E esse aqui, que também serve de conjunto, né? Um combina com o outro, para você fazer um trabalho só. Muito bonito. Aí veio também essa outra menina. Linda essas cores. Verde, amarelo, rosa, uma pintura mais aquarelada. Veio esse também aqui, bem delicado, com essas bailarinas. Esse de rosas. Muito bonito. Uns tons bem bonito. Mais rosas. Que a gente gosta de bastante rosas. Dá para fazer tanta coisa com esses guardanapos. com esse tema de rosa. As pessoas gostam muito. E esses, com essas rosas miudinhas, eu já tenho até uma ideia do que eu vou fazer com ele. Vou aplicar naquelas imagens, naquelas nossas senhoras. Depois eu prometo trazer aqui para vocês. Essas rosas grandes, para fazer um pote ou uma bandeja também. Fica bem bacana. Mais rosas. Ó, que delicado. Essa daqui também. E essa aqui, com essa mulher, bem vintage. Dá para fazer alguma coisa assim. Um estilo chebe chique. Muito bonito mesmo. Fiquei encantada com esse guardanapo. Mais rosas. Um pouco maiores. Aqui, essas com um tom de fundo mais escuro. Essa também, bem diferente. Um tom lilás, verde, cinza. Achei bem bonita também. Aqui, essas também, bem delicada com um fundo mais, mais escuro. Esse aqui também tem, faz composição com esse outro aqui. e tem uma coisa... Presidente!! Achei muito lindo. Achei muito lindo. Todos são lindo. É difícil dizer qual é o mais lindo. Esse de bicicleta. Nunca fiz nada assim. Mais divertido ... Qualquer dia vou trazer um ... Ver o que eu posso fazer com ele. Essa bicicleta muito bacana. Essas rosas aqui, aquelas mais miúdas, dá pra você aplicar em garrafas Essas pequenininhas, um tom mais avermelhado Também dá pra colocar nas nossas senhoras Esse com lavanda, acho muito lindo Lavanda sempre também é bem-vindo, faz muito sucesso, dá pra fazer placas Essas rosas num estilo mais vintage, num tom mais avermelhado Essa daqui então, achei um encanto, que eu sou apaixonada por esses tons de marrom Tem um azul turquesa aqui, achei lindo esse guardanapo Vou ver uma peça bem especial pra fazer com ela Essa daqui também é muito interessante Tem essa aqui, parece uma toalhinha, meio rendada Vou colocar numa peça como se fosse um rótulo, uma tag Esse aqui também é muito bonito, com uns tons lindos, de vermelho, alaranjado Esse aqui, o velho bom tema do café, que todo mundo gosta Essa outra aqui vem bem a calhar, logo a gente tá aí no dia dos namorados Eu acho que vai ficar bem bacana Vou ver uma peça também bem legal pra fazer com ela E esse aqui também é muito interessante Aqui na frente vem um cestinho cheio de rosas E do outro lado vem esse tom aquarelado com umas borboletas Fica bem bacana também pro dia dos namorados E esse último aqui, um tema mais masculino Ideal aí pro dia dos pais, também envolveu uma peça bem especial pra fazer Pros pais, pra servir aí pra você de inspiração Então gente, esses foram os recebidos do canal A Isa enviou então de presente aqui pro canal esses lindos guardanapos Eu vou deixar o link dela aí, da loja dela A loja dela fica no elo7.com.br Barra artes da Isa E também tem a página dela no Facebook Eu vou deixar o link aí E na descrição do vídeo, aí logo abaixo Então Isa, muito obrigada mais uma vez Adorei os guardanapos E espero que vocês também tenham gostado Beijo e até a próxima E até a próxima